E vamos de fofoca mais. Durante uma conversa no quarto, Matheus disse a Brenda que está observando as atitudes de Albert e quando ele, Matheus, foi servir uma bebida para Adriana e Albert, Albert disse que não e Adriana ainda insistiu e ele permaneceu dizendo que não. Matheus então disse a Brenda que está observando e vendo e entendendo muita coisa, que Albert ainda quer apontar os defeitos deles. Brenda então disse que eles vão observar mais Albert e Adriana e se vierem com conselhos pela terceira vez com o estilo de chamar atenção, morde e assopra, eles serão expostos. Matheus então disse que Albert proíbe a Adriana de beber e isso é bem claro, que isso já foi feito inclusive na frente dele. E aí, o que você achou dessa situação? Albert, ele está pressionando a Adriana de alguma forma? Você acha que ele está mandando nela demais? Quem está na casa está observando. Você o que pensa? E aí, o que você achou dessa situação?